O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas e milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Nós estamos vivendo esse período de muitos e muitos ensinamentos, e muitas vezes não preparados nem preparadas para tal. Estamos aprendendo com o avião em pleno voo, com o navio em pleno oceano, e assim nós estamos. Hoje, a minha sensação é uma sensação de uma certa sensibilidade, a gente não fala pré-ocupação, porque é ocupar-se antes, de ocupação. Eu estou com uma ocupação no meu coração hoje. Hoje, ontem, eu observei alguns fatos, algumas circunstâncias, e vou compartilhar com vocês nosso encontro. Hoje o nosso encontro, cada encontro eu faço uma chamada, né? Eu fiz uma chamada para vocês, que entrou no meu Face, no sentido de, escrevam para o meu e-mail, caso alguém queira fazer uma reflexão de tudo aquilo que eu estou trazendo. Porque o Facebook, a gente lança pensamentos, ideias, desejos, para o cosmos, para a grande teia digital. E vocês gostam, vocês compartilham, vocês estão presentes. Mas o que de fato isso está, como está chegando em cada um, cada uma de vocês? Como está chegando? E essa devolutiva é muito difícil a gente ter num Facebook. Uma vez eu organizei, era a Semana de São Francisco de Assis, a gente queria fazer uma prece aos animais, né? E aí eu fiz uma campanha. Oi, Arnaldo Marinho, bem-vindo. Fiz uma campanha, uma prece. Vamos fazer uma cerimônia no templo, bem antes dessa questão da pandemia, né? E a forma de colaborar nessa cerimônia, para os bichinhos, para os animais, é trazer ração, para a gente doar para uma instituição. Fiz uma ampla divulgação no Facebook. Houve grande adesão das pessoas, né? Bateram palminha. Participaram alegremente, né? Não apareceu ninguém na cerimônia. É interessante isso, né? Nossa conexão virtual e a nossa conexão presencial. Hoje, a presencial, a gente está com uma certa desculpa aí, extremamente fundamentada, né? Que é o isolamento social. Então, realmente, estar presente hoje em qualquer evento é muito complicado. Sérgio entrou, Gleiciane entrou, bem-vindos, bem-vindas. Mas, eu fiz essa provocação hoje na minha página. Coloquei meu e-mail e fiz um convite. Compartilhem as reflexões que vocês estão tendo. Especialmente quem está acompanhando. Mas, quem não está acompanhando e pega, por acaso, né? Esses nossos encontros aqui, será que deu algum insight, algum pensamento, alguma coisa que queira compartilhar? Então, eu pedi que mandassem por e-mail essas reflexões ou sugestões, até críticas. Mas, ninguém escreveu. É assim mesmo. Talvez, as coisas que eu venho falando aqui, as coisas são de tamanha tranquilidade, que todo mundo concorda ou realmente está todo mundo junto nessa e não precisamos falar, não precisamos trocar. Mas, o assunto de hoje é manifestação. As nossas manifestações. Mas, antes, eu tenho estado especialmente preocupada e sentindo muito o avanço da pandemia na Europa, a agressividade com que está avançando, Estados Unidos, Inglaterra, Itália nem se diz. E, no Brasil, está esse crescimento, essa tensão nas favelas, nesses lugares que nós estamos observando na mídia. Eu, como monja, eu quase hoje ia oferecer a vocês uma cerimônia para a gente rezar, para a gente desejar que a pandemia cesse, que nós consigamos criar causas e condições para redução, para que toda a ciência encontre logo a vacina, que a gente tome todas as providências, que o isolamento seja, de fato, cumprido. Não vamos relaxar nesse isolamento, gente. Não é porque você pode fazer tudo quanto é tipo de máscara, hoje, então, não use as máscaras cirúrgicas, as máscaras mais sofisticadas, porque está precisando isso para os hospitais e tal. Então, use tais... Nós estamos recebendo hoje o dia inteiro na mídia, foi a questão das máscaras de pano e tudo, né? E aí, não é porque a gente está usando máscara que nós vamos relaxar, não é? Mas eu pensei... Eu testemunhei ontem uma discussão, eu testemunhei hoje duas ligações telefônicas que me deixaram chateada, preocupada, né? Então, a situação realmente está muito complicada. E aí, aquele dia eu cantei para vocês aquele mantra, né? Anokutara Samyaku Sambodai. Eu gostaria de cantar ele hoje de novo como uma prece, né? Que nós entrássemos nessa prece no sentido de reverberar na grande teia da vida, na grande teia, o que é agora, né? Para que a sabedoria surja com clareza e tranquilidade para todos nós. Que a gente se manifeste da maneira mais adequada, que a ciência se manifeste como ela já vem se manifestando, sempre no seu esforço constante no sentido do combate à pandemia. Manifestação da economia, que nós vamos falar sobre isso hoje, o tema da Agenda 2030 aborda muito essa questão. Que se tenha sabedoria nossos legisladores, que se tenha sabedoria nossos políticos, os nossos representantes públicos. Sabedoria é a iniciativa privada, os empresários. Sabedoria envolve generosidade, envolve entrega, envolve compaixão, envolve transformação. Sabedoria não é aquela coisa, né? Descolada de uma ação adequada, correta. É ação adequada, correta, plena. Sabedoria para todos nós que estamos morando, que estamos nas nossas casas, quatro paredes, convivendo. Sabedoria nessa convivência. Sabedoria no nosso trabalho. Nós temos um colega aqui que está trabalhando, ele está na janela, eu moro perto, tudo perto, ele está na janela hoje o dia inteiro trabalhando, e a gente ouvindo o trabalho dele. Ele está tão... A casa está pequena para a ansiedade dele. Então, sabedoria a todos nós. Sabedoria ao morador de rua, sabedoria às religiões, sabedoria a todos. Nesse Anokutara Samyaku Sambodai. Evocar a grande sabedoria. E é isso que eu ofereço para a gente começar, evocar essa grande sabedoria. Anokutara Samyaku Sambodai. 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 Giate, Giate. Hara Giate, Hara So Giate. Bodhi So Akanya Shingyo. Anokutara Samyaku Sambodai. Anokutara Samyaku Sambodai. Anokutara Samyaku Sambodai. Giate, Giate, Giate. Hara Giate, Hara So Giate. Bodhi So Akanya Shingyo. Vamos fazer essa travessia juntos, compartilhando a sabedoria e o cuidado com a vida da terra. Essa é uma prece, é uma prece que eu ofereço a todas essas nossas condições. Hoje, o assunto, ontem nós trazemos a questão da respiração profunda. Eu gostaria de saber, vocês que estão me ouvindo, me vendo, que estiveram ontem no nosso encontro, se vocês praticaram essa respiração profunda. Eu gostaria de ter essa devolutiva aí de vocês. Alguém, algum de vocês, experimentou a respiração profunda? Que nós ontem fizemos várias demonstrações lúdicas, pedagógicas e didáticas. Então, a respiração profunda é fundamental para o nosso centramento. Hoje, nos objetivos da Agenda 2030, desenvolvimento sustentável, transformando o nosso mundo. O Fernando Moreira já respondeu. Sim, hoje eu tentei fazer durante vários momentos. E, Fernando, como foi? Esse tentar fazer. Você pode falar, eu vou interrompendo aqui, porque eu tentei fazer. Isso é muito importante. Quer dizer, eu estou num rumo, num ritmo, e eu fui tentando pôr esse elemento novo no meu caminho. O Celso, à noite, antes de levantar, hoje eu fiz a respiração profunda. Que bom, Celso. O Fernando fez também, o Celso. A Gleiciane, é que a minha vista é difícil. Ela sempre faz. Isso, gente, isso é precioso. Assim como tomar uma água pura, uma água que nos restabelece a respiração profunda também. Fernando acabava sempre distraindo no final, no final dela. Por isso, o tentar, né? Mas não há problema algum. A inspiração, ela não é forçar a concentração. Apenas inspire e expire com tudo que está ao seu redor. Inspirar e expirar não é versus concentrar. Concentrar é uma atividade. Você já está dando uma atividade mental para a respiração. Não, inspira, observe o seu corpo, lembra a história do diafragma? Que abaixa, amplia o nosso pulmão, a nossa inspiração, oxigênio. E ao respirar... Se você colocar a sua atenção apenas nesse movimento... Ah, tudo bem. Aí toca o telefone. Como agora eu estava cantando, tocou o celular, né? Porque eu prefiro fazer realmente essa gravação com vocês no celular. E é isso mesmo. Distração. Né? Faz parte da nossa vida. Respira, inspira, expira. distração. A ponto que você naturalmente faz tanto as pazes com a sua mente, com as suas expectativas, elas baixam e você fica mais plena. Não tem problema. Parabéns. Ótimo. Que alegria que vocês tentaram. A Thaís também diz que sempre faz. Bom, muito bom. Vou estar comentando aí o que vocês estão compartilhando aqui. Eu estou muito feliz que vocês estão compartilhando. E eu estou aqui compartilhando esse documento das Nações Unidas. No fundo, estamos compartilhando a transformação que desejamos que ocorra. Transformação. Nós devemos ser a transformação que queremos ver no mundo. E aqui tem uma agenda. Essa agenda envolve ações macro. Né? De uma orquestração de países, de agendas. Vocês vejam o que está acontecendo lá na questão da liberação dos recursos na Europa. Existe uma agenda. Né? Macro lá na Europa. Então, mas eu gosto de trazer isso para nós refletirmos o nosso cotidiano. O nosso dia a dia. O nosso local, onde nós moramos. O nosso bairro. Trazer essa demanda, porque o global, ele só se apoia no local. O meu superior, o meu chefe do meu trabalho não está aqui agora, né? Com certeza, não deve estar acessando esse meu face. Mas existe uma frase bonita do pai dele, que a gente sempre fala. Quem foi da Fundação Paria Lima, Sepan, como eu fui, esse era o nosso koan, nosso mantra, né? Que o cidadão não mora na União. O cidadão não mora no Estado. O cidadão, a cidadã mora no município. A vida acontece na cidade, no município. Então, o que fazemos aqui? Repercute na nossa cidade, no nosso Estado e no país. Bom, então o objetivo de hoje é o objetivo oitavo, que tem muito a ver com o que nós vamos tratar hoje um pouquinho. trabalho decente e crescimento econômico. Veja, o que nós estamos vivenciando com essa crise do isolamento social, né? Sobre a questão do trabalho. O que esse objetivo destaca? Promover o crescimento econômico sustentado. Inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo. E trabalho decente para todos e para todas. Nós estamos vendo o que está acontecendo com todo o sistema produtivo, com toda a rede de trabalho, com essa questão do isolamento social. promover o crescimento econômico sustentado. Sustentado, né? Que se tenha uma estrutura adequada, né? Inclusive sustentável, que não gere danos, né? Ambientais, sociais. Emprego pleno e produtivo. E trabalho decente para todos. E aí ele tece uma série de objetivos, só vou pincelar alguns. sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais. E aí segue. Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação. Inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra. Então ele mexe em toda uma teia, né? promovendo... Esse é o Liste e a Jasmin. Estão se manifestando hoje. Eles ouvem e respondem à realidade. Manifestação deles. Deve ser algum cachorro passando aqui na frente. Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação. E incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros, né? A financiamentos. Melhorar progressivamente até 2030 a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção. E empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental. De acordo com o plano decenal de programas sobre produção e consumo sustentáveis com países desenvolvidos, assumindo a liderança. E aí segue, né? Até 2030, alcançaram emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência. E remuneração igual para trabalho de igual valor. Não remuneração igual a todos, mas uma remuneração de acordo com o trabalho desenvolvido e mesmo assim há questionamentos, né? Reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação e formação. E aí segue, né? Proteger direitos trabalhistas, enfim, emprego de jovens, implementar um pacto mundial para o emprego da Organização Internacional do Trabalho, são documentos e tais, né? Então, o que está acontecendo hoje com a pandemia? Está se invertendo tudo isso. Isso tudo está em jogo. Mas, também não. É um pouco o que eu queria refletir com vocês hoje, né? Como estamos nos manifestando, certo? Esse objetivo evoca algo que todos nós sabemos e todos nós desejamos. A inclusão de mão de obra, capacitação, tecnologias, acesso a todos, a financiamento. Mas não pode ser um financiamento antropofágico, né? Um financiamento que massacra o produtor, o pequeno produtor, a lógica de bancos. É isso que eu gostaria de destacar hoje. A minha formação não é nessa área da economia, mas alguma coisa precisa mudar depois dessa crise, dessa ameaça que a gente está vivendo da pandemia. Eu ia trazer, e vou trazer para vocês, três assuntos que muito me tocaram. Eu tenho uma área em Calcaia, em Cuti, aqui em São Paulo, e eu tenho um pequeno produtor que me ajuda lá. Ele não mora lá, mas ele cuida lá para mim. Ele está comigo já há muitos anos. E eles são produtores, são pequenos produtores lá da região de Cuti, e Biú, naquela região. E eles, com essa crise toda, têm uma produção só que, no momento, eles não estão conseguindo escorrer essa produção. Não estão recebendo essa produção. Parece que não sei se o Ciaza, se a Jéssica não está recebendo, vai receber a partir de quinta-feira. Só sei que toda a produção deles, gente, está sendo jogada fora. Hoje eu vi uma notícia no jornal das flores que estão doando as flores para entidades. Pessoas estão ajudando, estão comprando essas flores, orquídeas. Achei muito bonito. Mas todo esse cinturão verde da cidade de São Paulo, com essa produção de hortaliças, o que está acontecendo? Eu falei para ele, leva o seu carrinho, vai para um lugar, tenta vender. Eu falei, não posso, eu não tenho dinheiro para gasolina. Então, veja que desperdício, que problema. E ele está lá, sem condições de vender, o pequeno produtor. Uma vez, eu fiz até um e-mail para a prefeitura lá da região, falando assim, eu me coloco à disposição para ir até aí e organizar uma associação de pequenos produtores. Até agora, não tive resposta. Porque uma forma dessas pessoas se fortalecerem é se reunirem em associação, por exemplo. Então, você tem alternativas para isso. são políticas públicas. Mas ele foi falando comigo, foi hoje, que a gente conversou longamente no telefone e ele falando, pois é, eu vou ter que jogar tudo fora, eu vou perder tudo, eu larguei a lavoura, nós produzimos bastante feijão e eu não sei o que fazer com esse feijão, com essa crise toda. Tem tanta gente fazendo cestas básicas, encaminhando, como é que a gente pode ajudar esses produtores dessa região do Cinturão Verde para que essa produção não seja perdida. Eu fiquei, quer dizer, a pandemia, o Covid-19, toda essa situação realmente está impactando pessoas, tanto empresários, grandes empresários, como pessoas em condições bem mais frágeis, né? Então, isso me tocou muito. Eu falei para ele, tente ver de outra forma, como é que você vai escoar isso e tal, mas fiquei com isso e é verdade. Hoje eu estou triste, na verdade, né? Hoje eu estou um pouquinho mais assim, puxa vida, o que a gente pode fazer com as suas pessoas. Esse o que a gente pode fazer, já tem gente fazendo. Eu estou triste, mas ao mesmo tempo eu estou com aquela lanterna que ilumina. Gente, tem gente fazendo isso, 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 né? Nestas e tais ações. A gente vê pela televisão que a televisão está dando ampla divulgação. Mas eu digo, essa produção do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, desses pequenos produtores que tem compromisso, tem que pagar seus compromissos, muitas vezes, a área é arrendada, a área é alugada, né? Ajudei várias vezes, ele com o seu carro, um carrinho velho, que só, arrumei a funilaria, mas o motor pifou, aquelas coisas, né? Eles não têm muita estrutura mesmo, né? Eu ajudo de outra forma, mas fiquei um pouco, assim, preocupada com a história dele, que não é a história dele, né? De todos esses pequenos produtores da região. Eles vendem muito para o Cia Géspede, teve um grande atravessador nesse processo, porque existem os atravessadores que compraram várias cargas deles e não pagaram, né? Então, sempre o pequeno produtor fica nessa fragilidade do atravessador. Então, existe uma lógica aí que a gente precisa olhar em profundidade, né? E ver de que forma a gente pode modificar isso. Enfim, ele está com a planta, tudo que foi produzido vai se perder. Também ontem, eu na minha casa, também eu vi um desentendimento de um casal, né? E uma situação de ciúme, assim, a gente escuta os problemas das casas e você não gosta de vir, você não quer mais, aquele, aquela catarse que você vê que é muita tensão desse momento, né? Como que essas pessoas estão se manifestando a tal forma que o que o Celso está dizendo aqui? A merenda escolar era para viabilizar, explicando, é, pois é, mas esse é um outro assunto interessante, porque eu trabalhei com esse assunto merenda escolar, viu Celso? Na década de 80 e a ideia era que os produtores encaminhassem para a merenda escolar, né? Mas eles não têm aquela aquela a forma de pagamento, enfim, não dá uma sustentabilidade tão sólida, sustentável para o pequeno produtor, mas esse é um assunto que a gente pode conversar sim, tá? Vamos voltar a esse assunto. Mas eu quero dizer, então eu testemunhei uma manifestação doméstica de muita tensão e eu fiquei com o coração partido, porque eu falei, o que a gente pode fazer? testemunhando uma manifestação de quem no fundo está extremamente, um casal extremamente estressado por conta do momento que a gente está vivendo, porque gente, bem ou mal, quando a gente está com um problema, a gente sai, vai trabalhar, espairece e volta, né? Tenha nossas válvulas de escape, a gente fica com esses conselhos, façam meditação em casa, sei lá, vão fazer essas e essas atividades, pratiquem os exercícios, mas nós saímos de fato de uma rotina que nos permitia uma certa zona de conforto, a gente equilibrava as nossas emoções com as nossas saídas para o trabalho, para o mercado, para o shopping, para o cinema, agora nós estamos condensados em quatro paredes, né? E nos falando o tempo todo uns aos outros, então a situação realmente está muito complicada e o meu coração ficou muito movido e triste porque eu conheço eles, né? E até soltei na nossa rede aqui, que eu estava fazendo o Zazen meditação para os moradores, eu tenho três moradores que estão fazendo o Zazen online comigo, me oferecia, eu recebi uma mensagem dizendo, oi Hiromi, como vai? Minha irmã entrou também, recebendo mensagens, recebi uma mensagem do grupo dizendo assim, a minha esposa está muito estressada, ela está precisando fazer meditação. também não dá certo, sabe? A gente chegar, você está estressado, eu não. Isso é horrível, né? A pessoa está mal lá, está nervosa, você chega, você está mal, eu estou bem, não dá certo assim, sabe? Hoje o assunto é manifestação. Como é que eu me manifesto de maneira adequada? Primeiro não bater, rebater, bater, rebater, responder, esse ping pong. Não dá certo. é a respiração profunda é a ancoragem, né? É, você se ancora para ver qual é a minha atitude mais adequada nesse momento. Está atento, está percebendo que seu companheiro, sua companheira está fora de si e você também está fora de si sem perceber, né? Como é que eu deixo essa catarse acontecer e não considerar como pessoal? Essa é uma expressão que eu gostei muito, nada é pessoal, são manifestações nossas e dos outros, mas não é pessoal. E nesse momento, se nós não tivermos essa sabedoria, esse cuidado uns com os outros, nós vamos nos machucar. Por outro lado, é o momento de uma virada, uma virada fundamental na nossa forma de viver. E essa, para mim, é a grande riqueza quando o carvão vira brilhante, quando o carvão, que é carvão quanto carvão e é importante quanto carvão, mas transforma-se num brilhante, num diamante, né? Então, esse é o convite. Aí eu testemunhei isso ontem também, meu coração ficou assim, aí imediatamente soltei a questão de fazer uma meditação, aí eu tive um retorno de alguém dizendo que a esposa está estressada, eu falei, não diga que a esposa está estressada, a meditação é para os dois, estamos todos assim, não existe quem esteja melhor ou pior, nós estamos lidando com a situação, com as ferramentas emocionais que nós temos e muitas ferramentas emocionais nós não temos, também estamos adquirindo, como o educador Piaget, né? Você vai atravessar um viaduto a pé, está lá aquele viaduto de concreto, você sabe andar, você não tem medo, você segue, né? Atravessa. Agora, da noite para o dia, você tem que atravessar numa ponte de madeira presa por cordas. Bom, atravessar é o seu atravessar, mas essa ponte de madeira e cordas, ela não é nada fixa, estável, ela é muito instável, mas você precisa atravessar. o que você faz? Surge o medo, será que eu consigo atravessar? E é muito alto, é um penhaço de uma ponta a ponta. O que eu faço? Bom, eu sei que eu tenho que me equilibrar, isso é um conhecimento que você já tem, mas quando você põe o pé nessa ponte totalmente instável, você aciona no seu organismo, no seu cognitivo, um mecanismo de sobrevivência e um mecanismo de equilíbrio, busca de equilíbrio, é muito instintivo. Então, você põe o pé na ponte, ela começa a não ser, ou você volta para trás e fica na sua zona de conforto, mas você precisa atravessar. Aí você põe o pé, o primeiro passo desequilibrou, aí você retorba o equilíbrio, já pega o jeito, põe o segundo passo, já pega o jeito, um terceiro passo, segura na corda, já vai, quarto passo, o quinto passo é tão cauteloso quanto o primeiro, mas você já está já percebendo esse movimento, seu corpo já está se adaptando, mas está atento em protidão e você vai atravessando, vai atravessando e você chega para o outro lado. A pessoa que começou a atravessar a ponte não é a mesma que chegou do outro lado. Você usou ferramentas nesse processo de equilíbrio, de enfrentamento, de habilidade, inteligência, percepção, você usou ferramentas que estavam em você, mas não estavam sendo utilizadas. A nossa vida é assim, a gente parece que tem um kit daquelas ferramentas e você vai usando. De repente vem uma situação totalmente diferente, aquelas não bastam, aquelas não são suficientes e você precisa ativar outras, outras ferramentas dentro de você. e por isso que os conflitos, as dificuldades, elas estão fazendo com que nós despertemos ferramentas dentro de nós que não estavam sendo utilizadas, que estavam sendo acomodadas. Novas ferramentas, elas não são físicas, são as nossas capacidades de flexibilidade, nossa inteligência, percepção, intuição. Está tudo isso em movimento e a gente ainda quer usar aquela caixinha de ferramentas velha, porque eu tenho confiança, aquela pessoa, eu sempre usei essa chave de fenda, eu gosto dela, mas eu estou acostumada a mexer com essa chavezinha de fenda, mas de repente você precisa de uma mais diferenciadinha, não, mas eu gosto dessa, eu gosto dessa, eu gosto dessa. Não, mas está se pedindo um outro tipo de ferramenta, larga a mão, se entrega com essa ferramenta suja que está em você. Então, nós estamos vivendo isso, uma travessia em que ferramentas novas, mas que estão em nós, que nós estamos reativando, misturando, recriando, está ampliando a nossa capacidade de percepção. Nós estamos vivendo isso, isso, né? E aí, num desentendimento, qual ferramenta que você usa a autodefesa? Hoje eu vou para terminar depois do nosso encontro, aliás, eu tenho que acelerar um pouquinho, esse livro de Monja com a Hiroshi, Aprenda a Viver o Agora, Aprenda a Viver o Agora, da editora Academia, o que eu gostaria de ler rapidinho, eu vou acelerar um pouquinho mais aqui. e um querido meu, que tem uma clínica de terapia, na verdade, ele trabalha vários aspectos nesse lugar e ele vai fechar, porque o lugar é alugado e tal, ele tem todo um projeto em cima disso, ele falou, não tenho condições nesse momento de pagar aluguel, pagar os profissionais, eu vou dar uma parada e tal. Então, você vê, as pessoas estão mudando a sua vida, uns estão tentando manter, então, esse momento está mexendo com muitas pessoas. Tem se falado muito, e eu acho que a economia tradicional hoje, ela está colapsando, mas é ela que está se remanejando inteira para socorrer as pessoas. Então, o que a gente está observando nessas atitudes proativas que estão purulando aí na mídia, cutucando todo mundo, né? incentivos, negociações de dívidas, legislações voltadas à flexibilização de dívidas, não pagamento de impostos nessa negociação dos estados com a União, não pagamento de impostos, liberação de recursos públicos ao segmento informal, remanejamento dos recursos públicos, né? Tirando de um lugar e pondo para outro. atitudes solidárias, cestas básicas sendo produzidas, até escolas de samba produzindo máscaras, quer dizer, está vindo uma energia produtiva porque é uma questão de vida e morte, nós estamos nesse momento, até a economia está se virando, está se colocando no avesso e existe ameaça, vai ficar um rastro profundo, né? Nós estamos trabalhando em casa, a última que eu vi aquele bombeiro na estrada Magiros, lá tocando um trompete para a favela, quer dizer, está surgindo de tudo, mas o que está surgindo por trás também é essa mexida na economia, esse remanejamento de recursos, essas priorizações de compromissos e essas liberações de recursos para o emprego informal, gente, nós estamos vivendo uma efervescência de iniciativas para evitar o caos, mas dizem que isso ao final vai ser o caos, nós vamos ter um rastro, um déficit imenso, né? Esse está sendo o grande argumento, um olhar de colapso, né? Que a gente está tendo, mas para atender a vida e morte, mas, isso que eu queria colocar para vocês, escolhas deixam rastros mesmo, né? Porque nós estamos usando o impulso do salvamento, o impulso de ajudar, isso está muito presente. Empresas que constroem aviões estão consertando respiradores e fazendo novos. A vida humana em jogo, sacudindo a teia da economia, da convivência, dos valores e das necessidades. A vida humana em jogo, sacudindo a teia da economia, da convivência, das políticas públicas, de valores e de necessidades. É um momento de adaptações, né? E eu pergunto para vocês, essa é a minha provocação, seria isso uma gênese profunda de transformação social e econômica? Estamos diante de uma gênese, de uma mudança profunda econômica e social? A economia tradicional com todas as suas estruturas está tentando se modificar, embora dizendo que nós vamos ter impactos. Mas, será que nós podemos fazer uma virada nesse momento? Que olhar nós temos que ter para essa virada? Vamos continuar nós mesmos? Nós vamos voltar para como era antes? Não. Alguma coisa está vindo aí, eu queria que todos nós nos atentássemos a isso. Vamos nos atentar. O que que está vindo? Temos condições de hoje olharmos de maneira inteligente, propositiva, o que iremos querer daqui para frente com tudo isso? O que queremos? O que vamos querer? Ah, eu quero voltar para o normal, eu quero voltar para o meu trabalhinho, eu quero abrir minha empresa que eu fechei, eu fechei as portas lá, 25 de março está morta, né? 25 de março mantém todo um sistema internacional, um sistema internacional mexe com o emprego, o emprego informal, não é? tudo isso está em jogo. Precisou ter essa crise? Você sabe que eu não fecho a porta porque eu não tenho porta, né? Eu pus uma cortina aqui e eu não fecho a porta. Então, é assim como é. Nós estamos testemunhando solidariedade, compartilhamento, inclusão e um aperto numa lógica econômica que está se transformando. Eles ameaçam a gente dizendo que vai ter um rastro negativo, mas será que vai ter? Por isso que eu digo, existe uma gênese aí, existe um processo vindô e nós precisamos enxergar esse processo e talvez modificar, né? Precisou ter essa pandemia para instalar bebedouros no centro de São Paulo. Vejam só, instalaram bebedouros para que os moradores de rua possam beber água. Eu trabalho lá, transito lá no centro, gente. É muito triste. Enfim, muitos envolvimentos, muitas pessoas envolvidas em ambiente de guerra, na dor, quem é que está surgindo em nós? Essa é a pergunta. Nesse ambiente de dor, quem está surgindo? Nesse momento de travessia, cada um de nós está surgindo. Quem está vindo em nós? Quem somos nós nesse caminho? E eu pergunto, seremos protagonistas de uma nova sociedade? Essa é a pergunta que eu quero deixar para nós. Quando o modelo da cultura da violência de dominação, de uma lógica econômica que gera também muitas desigualdades, que prioriza grandes banqueiros, a lógica dos bancos, a gente tem uma trama envolvida, muito grande. Você tem o esforço do emprego não formal, você tem toda uma mobilização social, tudo. Tem um sistema aí. Ele precisa ser repensado. Se o dinheiro está surgindo com tanta dor e sofrimento tirando daqui de lá, mas está surgindo, iniciativas estão surgindo, precisou ter a crise da pandemia para isso tudo se movimentar. Estamos em guerra e é em guerra que a gente faz de tudo, esquece algumas coisas, muda os parâmetros. Então, quando a gente está em paz, que parâmetros a gente tem que mexer e mobilizar? quais são as nossas manifestações. Eu tenho mais três minutos e, geralmente, eu tenho cumprido o horário de 45 minutos, mas hoje eu vou pedir a vocês, eu gostaria de terminar lendo um texto de Monja Coenho. Posso? Vocês permitem? Posso continuar? É rapidinho, é um texto curto, eu gostaria de terminar esse texto para que a gente faça um filtro em nós. quais são as minhas manifestações, como eu estou reagindo ou estou agindo, estou atuando com sabedoria? O capítulo chama-se Manifestações. Loxi escreveu esse texto tendo em vista as grandes manifestações de rua que nós tivemos, nesse período muito quente da política, as manifestações populares, eu acredito que isso, quando eu li, deve ter sido nesse momento, mas de qualquer momento, as nossas manifestações nas ruas, que hoje a gente está quietinho em casa, mas as nossas manifestações online, as nossas manifestações em casa. Devemos nos manifestar publicamente, mas sem agressão e sem violência, quer nas ruas, quer nas redes sociais. Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia por meio do diálogo. Em certa ocasião, reuniu seus amigos, correligionários políticos, e foram ter um encontro com os ingleses que colonizavam a Índia. Os amigos de Gandhi se exaltaram, ofenderam os ingleses que colonizavam a Índia. Se exaltaram, né? E acabaram ofendendo. Os amigos de Gandhi, eu já falei, ao sair, Gandhi disse, vou conseguir outro encontro, mas só poderá vir comigo quem for capaz de amar os ingleses. Acordos só podem ser feitos entre pessoas que se respeitam. Acordos só podem ser feitos entre pessoas que se respeitam. Então, gente, respeito. Aprenda a respeitar os outros. Quem pensa diferente de você e se manifeste... Aprenda a respeitar os outros. Quem pensa diferente de você e se manifeste com sabedoria e ternura. Em outra ocasião, também na Índia, para melhores tratamentos e salários aos trabalhadores, nas salinas, foram feitas manifestações pacíficas, silenciosas, sem gritos, sem palavras de ordem, apenas cartazes e multidões caminhando de branco pelas ruas. Olha a dica, olha a dica. Ambos obtiveram sucesso. Por que ofender, odiar, xingar? Violência só gera violência. quer seja por times de futebol ou partidos políticos, perceba que um time só pode jogar se houver outro time. Que partidos e pensamentos políticos, econômicos e administrativos só existem em contrapartida a outros pensamentos. Respeite quem pensa diferente de você. quando e se for a uma manifestação, vá com respeito a todos os seres, todas as formas de vida. Não silencie. Não é para se silenciar. Fale com ternura. Não é um aprendizado, gente? Não é um aprendizado? Não sei se Monja Cunha fala se foi a Uyama Orochi, a mestra dela disse, né? Não sei se foi eu não me lembro agora, mas antes de falar alguma coisa, gire a língua dentro da boca três vezes. Você vai falar uma coisa e gire a língua dentro da boca três vezes. É o meu expediente, né? Para ver se a gente vai usar uma palavra de ternura ou de agressão, né? Pense. Fale com ternura. Lembra, lembre-se de Martin Luther King. Martin Luther King. Líder norte-americano contra o racismo. O que mais temo é o silêncio dos bons. Manifeste-se sem se tornar o mal que você está questionando. Torne-se o bem. Empodere o bem em sua vida. Dê força a bondade. Converse, divulgue ações benéficas, sucessos, beleza, vida. Não dê tanta atenção e poder ao mal, ao erro, às faltas e desgraças. Elogie as ações corretas. Então, se a coisa está pegando, não destaque isso. Observe o esforço da pessoa. Se a pessoa não pega os erros, observe. Você conseguiu, vamos pegar os aspectos do esforço que a pessoa está fazendo. Não reforce o negativo. Elogie as ações corretas. Não negue a realidade, mas haja para transformá-la. Que sejam feitas ações de não violência ativa. Não jogue rojões, bombas, não quebre vidros, nem queime ônibus ou objetos de uso público. demonstre com sabedoria e sagacidade seu ponto de vista. Demonstre com sabedoria e sagacidade o seu ponto de vista. Temos que aprender isso. Torne visível o invisível. Olha, torne visível o invisível. Mas você enxerga isso com os olhos da sabedoria. após a respiração profunda. É um compromisso. Sem rancor, sem mágoa, sem vingança. Faça de sua manifestação nas redes sociais ou nas praças públicas um instante zen. Vamos nos manifestar, saber nos manifestar, mas não nos deixar de manifestar. Devemos nos manifestar, mas desenvolver a fala correta, a atitude correta. Vamos nos olhar de uma maneira generosa, cuidadosa, ok? Com paciência, mas olhando a realidade como ela está se manifestando. Esse é o convite. Vamos nos manifestar com inteligência e propriedade. vamos continuar a nos cuidar. Máscaras no rosto, isolamento social. Imaginem que a casa de vocês é um jardim e que precisa cultivar essa terra, deixá-la fofa e não dura para que a vida se manifeste. Cuide dessa terra, das flores, de todos os elementos que estão dentro dessas quatro paredes. E olhe para fora e observe que outras pessoas estão fazendo assim também. Boa noite, bom descanso, cuidem-se bem. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado.